Mandado de prisão e tráfico de drogas já na mesma leva, lá no conjunto Jamile de Cash, Zona Sul de Londrina. Policiais da P2, Tenente Eduard, porções de maconha e de crack, três pessoas detidas, entre elas Ângela Maria Mendes, 37 anos, a filha dela, uma adolescente e além da Ângela, o Felipe Flor da Silva, 22 anos de idade. O Felipe Flor da Silva tem 22 anos, acusado de ter matado o orelha, no dia 14 de abril deste ano, ali mesmo no Jamile de Cash, o orelha como era conhecido. Porções de crack, maconha, dinheiro trocado, a Ângela inclusive estava com a droga nas partes íntimas e acabou sendo levado aí para a delegacia, juntamente com o Felipe Flor da Silva e a filha da dona Ângela também, um bom trabalho da P2, Tenente Eduard e Equipe Jogão.